Skate real shit bitch Provence Provence Não pode Joga a buceta pra toda a minha gang Chama atenção, me sinto um bem Já apunto 30, vai na cadeia Porra de aceita, eu tenho grita Velo de droga na minha parida Ela me liga que é da buceta Armado no build, é uma nova e preta Automático, descanso meus pés Minha conta sempre tem Já joga buceta pra toda a minha gang Atenção, me sinto um bem Aponto 30, vai na cara dele Porra de aceita, eu tenho grita A velha cisnego deixou de mulher Ela me liga que é da buceta Armado no build, é uma nova e preta Segui e saio no meu porte, atiro nele Saio andando, eu sempre toco meu bando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem